Esse Amor Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar O meu sentimento Cada dia aumenta mais Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção